Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nesse vídeo que eu vim dar o meu depoimento. A minha sincera opinião sobre o aplicativo Feedify, tá? Quero falar se ele realmente me pagou, quero mostrar aqui pra vocês o meu comprovante. Então fica até o final do vídeo, pessoal, que eu tenho certeza que eu vou estar tirando todas as suas dúvidas e principalmente vou estar aí dando uma dica extremamente importante que me ajudou e eu tenho certeza que vai estar te ajudando pra você não perder dinheiro com esse aplicativo, né? Gente, o momento não tá fácil, a gente sabe que a gente vai no mercado, a gente gasta 100 reais ali, não leva nada pra casa, enfim, não tá fácil e um aplicativo aí de renda extra ajudaria muito a gente nesse meio tempo, né, que a situação não tá fácil, às vezes você tá procurando emprego e não consegue, que é o meu caso, né? Tô tentando e não consigo, pago aluguel, tenho criança pequena, então extremamente difícil, né, a situação atual. Então eu resolvi adquirir aí o Feedify pelo fato de ver muitas pessoas comentando, falando bem dele mesmo, falando que pagava, pessoas famosas, mas a gente sabe que tem que ficar com o pé atrás e tem que pesquisar bastante. E aí eu vi pessoas ali no meu Instagram, né, umas três pessoas utilizando e falando que também tava recebendo. Então eu falei, poxa vida, eu vou testar e vou tirar minhas conclusões e eu vou tá fazendo um vídeo pra ajudar outras pessoas aí a também tá fazendo uma renda complementar com esse aplicativo, tá? Então, gente, eu resolvi adquirir ele, tá? Adquiri, fiz lá no meu cartão mesmo, enfim, paguei lá e resolvi fazer tudo certinho, né? Fiz durante aí um mês, eu deixei acumular, tá? Eu quero deixar bem claro que eu deixei acumular durante um mês, mas eu tenho utilizado esse aplicativo aí por dois meses e uns dez dias por aí e você pode tá deixando acumular ou você pode também tá resgatando, tá? Você pode tá aí resgatando todos os dias no seu Pix, tá? Que não tem problema. Mas falando aí, né, sobre o aplicativo, o que que aconteceu? Eu fui fazendo as minhas avaliações, pra quem não conhece, né, o Feedfly você faz avaliações ali de diversas marcas, de diversos produtos. Um exemplo é as Casas Bahia, vai perguntar pra você como que foi a sua experiência na Casas Bahia, vai perguntar em relações ao preço, ao atendimento, basicamente é isso. Você vai ver também coisas sobre Renner, C&A, então é bem interessante mesmo, tá? É um aplicativo bem fácil que qualquer pessoa, assim, de qualquer idade pode tá fazendo, com sinceridade, tá, pessoal? E aí, gente, deixei acumular esse valor e falei, vou sacar, né? E, gente, com um mês, fazendo tudo certinho, tudo corretamente, foi isso aqui, ó, que eu consegui fazer. Então, sim, pessoal, dá pra você pagar um aluguel, dá pra você pagar uma conta do mês, é um aplicativo que realmente tá pagando, um aplicativo que realmente vale a pena você tá fazendo ali, baixando ele e tá fazendo uma renda complementar. Se você ver vídeo que as pessoas falam, ah, você vai ganhar 10 mil por mês, 20 mil, vai ficar rica. Gente, corre, tá? Pelo amor de Deus, é um aplicativo que dá pra fazer uma renda extra, uma renda extra boa, tá? Eu fui me dedicando, como eu falei, eu tenho criança, sou dona de casa, enfim, tenho os meus problemas, né? E aí, eu fui fazendo e, assim, gostei bastante, tô gostando bastante do aplicativo, porque realmente tá sendo uma renda aí complementar. E eu não sei até quando vai durar as vagas, tá, pessoal? Então, corre, aproveita. Só que, assim, o aplicativo, ele paga, só que ele vai pagar somente no site oficial, que é o site do aplicativo. Infelizmente, tem pessoas que clonam, aquilo que a gente já sabe, né? Do brasileiro, né? Não de todos, mas de alguns, infelizmente. O site tá aqui, ó, na descrição e no primeiro comentário, que é o site oficial do Feedify, tá? Onde você vai tá recebendo tudo certinho, que é o aplicativo oficial. E pra você não perder dinheiro é isso, evitar sites paralelos, anúncios, essas coisas tudo, tá? Aqui, ó, na descrição e no primeiro comentário, o aplicativo oficial. Um grande beijo e tchau!